E agora, Prior, essa é a pergunta que eu faço. Galera, é o seguinte, já comenta aqui. Quem vocês querem eliminar desse paredão? Nossa, eu não acredito no que está acontecendo nesse momento. Aguardem. Galera, comenta aí. Vocês querem que saia a Mari, o Felipe Prior ou Manu Gavassi, amiga de Bruna Marquezine, que tantos vocês gostam aqui no canal, hein? Comenta aqui. E também, galera, eu já peço pra vocês se inscreverem no canal, mas por quê? Porque, olha, gente, eu sempre falo pra vocês aqui, nós aqui acertamos todas as enquetes do Big Brother, todas do BBB 2020. É mais do que motivo você se inscrever. Então se inscreve aí, por favor. Eu sei que você se inscreveu, você também. A senhora aí, mas a senhora não. Tô vendo aqui. Ah, obrigado, muito obrigado. Fico muito grato. E deixa o seu like. Ok, galera. Olha, eu não acredito no que está acontecendo. E ainda por cima, não só. Vamos colocar essa enquete do paredão como uma enquete geral pra vocês que não conhecem. Depois de 3 minutos, 4 minutos de vídeo, sei lá, vamos botar aqui todos os participantes, porcentagem por porcentagem, quem é que está bem ou mal nesse programa, nesse Big Brother, ok? Inclusive, né, o melhor, quem tem mais votos pra ganhar, tá? Então fica aqui, tá o final do vídeo, hein? E voltando aqui a essa enquete, galera. Olha, eu disse na primeira enquete que seria uma parcial, tá? Uma enquete preliminar, que ficasse de olho nas outras enquetes, ok? A primeira enquete estava muito próximo, o Prior e a Manu Gavassi. Na segunda enquete, a Manu Gavassi disparou pra sair. Disparou entre aspas, tinha 10%. Mas eu avisei aqui, e vocês podem conferir no outro vídeo, que a galera do Pyong pode votar em massa pro Prior sair. E isso pode mudar, e é o que está acontecendo. Ha! Vocês querem saber a parcial? Vem com o Rott, preparem-se, porque a coisa está complicando. Galera, na terceira colocação pra ser eliminada, a belíssima Mari está longe de sair. Vocês que cortem a Mari, fiquem tranquilos. Ela não está sendo votada praticamente nesse paredão. Ela tem apenas 3,82% dos votos. Mas Rott, na enquete geral, tá lá embaixo. Mas galera, paredão é diferente. Paredão, tudo isso se divide. E o pessoal está preocupado com a Manu e com o Prior, entenderam? Quem aí está meio apagado, não interessa nesse momento. Então fica de fora. É a parte boa da história. Pessoal, em segundo lugar pra ser eliminado, temos aqui a Manu Gavassi e o Felipe Prior. E quem é que está em segundo lugar, galera? Vocês acham que é a Manu ou o Felipe? Olha, eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Em segundo lugar, Felipe Prior com 48,48. Vocês não entenderam errado. Vírgula 0,1% dos votos pra sair, tá? Enquanto a Manu Gavassi, sentem. Pra você não cair pra trás. Ela está com 48,17% pra ser eliminada. Galera, vocês não entenderam errado. 41,01% contra 48,17%. A diferença está na das casas decimais. 0,16%. Isso quer dizer que temos um empate técnico nesse momento desta manhã que eu estou fazendo esse vídeo. Agora, provavelmente, eu colocarei uma quarta enquete. Coisa que eu não fiz até agora no BBB 2020, hein? Talvez a gente coloque uma quarta enquete mais tarde pra ver se alguma coisa vai mudar. A diferença é mínima, galera. O pessoal do Pionk foi em massa votar na enquete da Huawei. Agora, não sabemos se isso está acontecendo também na Globo, tá? Porque ali é o que importa mesmo. Tá certo, galera? Então, eu avisei ontem pra vocês que isso poderia acontecer. E está acontecendo. O Prior, que é o favorito a ganhar esse prêmio, ele pode ser eliminado hoje. Acreditem se quiser. Porém, galera, temos empate técnico. Nesse momento, não podemos afirmar nada, tá? O canal nunca errou e assim estamos sendo. Tá? Nesse momento, tanto um saindo quanto ela, tanto o Prior quanto a Manu, qualquer um pode sair. Nesse momento do jogo. Tá ok? Então, fiquem ligados que eu devo colocar uma enquete aí mais tarde pra atualizar. Galera, eu avisei. A coisa estava muito, mas muito complicada mesmo nesse paredão. E que situação é essa? Aí vocês vão perguntar, mas como é que o Pionk saiu? A mesma coisa, galera. A galera do Prior votou em massa pro Pionk sair. Entenderam? É assim que funciona. Tá? Então, assim, eles podem ser favoritos, mas na hora de um paredão, é uma torcida contra a outra. É isso. Tá, galera? Então, vamos lá. Agora, vamos fazer aqui a enquete geral. Sim, a enquete geral participante. Os participantes vão comentar um pouquinho, né? Que já temos aqui cinco minutos de vídeo. Um pouquinho de cada um pra vocês verem como é que está a enquete geral desse Big Brother. Em último lugar, adivinha quem é? Comenta aí. Quem é que está em último lugar? Se vocês acompanham esse quadril geral, vocês já sabem quem é. A Ivy, galera. A Ivy que é grandona, que é modelo, que é bonita, mas de beleza não sustenta lá dentro, né? Beleza não sustenta ninguém dentro do Big Brother. O pessoal aqui fora quer ver personalidade, quer ver atitude, quer ver coisas bacanas e também muitas vezes tretas. E a Ivy não se enquadra muito nisso, né? Ela tem só 0,21%, 0,21% em décimo primeiro lugar. A Marcela aparece em décimo lugar com 0,93%. 0,93%. A Marcela tinha tudo para ganhar esse programa, gente. A Marcela é aquela mulher que você ficava olhando assim e falava, Nossa, que mulher, que personalidade, como ela sabe se colocar, mas ela se perdeu no jogo e isso realmente acabou desagradando ao público aqui fora. E ela está na décima colocação, com 0,93% e eu não vejo um jeito dela sair dessa situação. Eu até achei que depois que o Daniel sair, se ela fosse melhorar, só que não, ela não está bem na enquete geral. Na nona colocação, temos Gabi, a cantora Gabi, que realmente se apagou depois do Guilherme ter saído. Está ali muito morna no jogo. E galera, quem está muito gelado no jogo, o que acontece, sai. Quem está muito quente, quem está ali realmente arrepiando, provavelmente ganha. E quem está morno, vai sair também. O pessoal aqui fora não quer temperaturas mornas. Então, o Gabi, nesse momento, está desse jeito e não adianta. É 100 graus, são 100 graus, ela dizendo, para frente. Na oitava colocação, temos aqui a Mari, com 3,43% dos votos. Coincidentemente, é uma votação parecida com o que ela está tendo nesse paredão. A Mari, galera, repito, embora esteja aqui o último desses três na enquete geral, mas quando é o paredão, o que importa são os participantes fortes. E o participante fraco fica esquecido nessa história. Então, ele vai se sustentando dessa forma. E a Mari vai estar abaixando o que está forte no jogo. Se o Thiago Leif hoje falar para ela, Mari, você não sai, fica ali entre o Prior e a Manu. Ela vai pensar, pô, a galera está curtindo, está me curtindo, mas não é bem assim, não é bem assim. Em sétimo lugar, temos a Thelma, que cresceu muito no jogo, está sendo muito importante lá dentro, principalmente com tudo isso que está acontecendo aqui fora, ela orientando a galera. Mas a Mari só tem 4,11%. Por mais que ela tenha melhorado esse jogo, está longe de vencer o BGB nesse momento. Ela vai ter que melhorar muito as atitudes dela, vai ter que melhorar muito o comportamento lá dentro, uma série de posições para poder, quem sabe, levar esse prêmio. Na sexta colocação, temos aqui Manu Gavassi com 6,70%. Pessoal, desde que eu comecei a fazer essas enquestras, a Manu está sempre ali, né? Sexto lugar, quinto, sétimo, ela está sempre nessas posições aí intermediárias, um pouquinho mais para cima, eu diria, mas ainda assim não é suficiente para você levar o prêmio. Em quinto lugar, temos a lindíssima Rafa Kalimann. Ela realmente é um espetáculo de mulher, eu realmente sou fã dela. Olha, vou te falar um negócio, essa mulher está crescendo no programa, as atitudes dela estão sendo coerentes de certa forma, não é perfeita, ninguém é perfeito, mas eu estou avisando faz tempo, ela está crescendo o jogo, hein? Fica de olho na Rafa, que não é só um rostinho bonito da televisão não, hein? Bom, eu estou falando. Na quarta colocação temos a Gisele, galera, olha só. A Gisele desceu muito nessa enquete de um dias para cá. Ela tem 11,12%. Eu tenho certeza que o fato de ela ter colocado o Prior lá no paredão não foi legal para ela. Por quê? Por duas razões. Primeiro, a torcida do Prior não gostou, óbvio. Segundo, a Gisele teoricamente gosta do Prior. Como é que você vai botar alguém que você gosta no paredão? Hã? Você colocaria o teu crush no paredão para ganhar um milhão e meio? Será? Comenta aí. O que vocês acham, hein? Bom, é um jogo, beleza, mas não pega bem, né? A minha opinião. Vocês podem concordar comigo ou não. A Fly Slane, galera, depois do último paredão, ela tem subido bastante. 13,17% dos votos. Em terceiro lugar, galera, Fly Slane é um personagem interessante e ela está subindo. Agora sim, está merecidamente na terceira colocação. Temos aqui, em segundo lugar, Babu, próximo a Fly Slane, com 14% dos votos. É, galera, o Babu é um forte participante. Ele realmente se perdeu no jogo. Nas enquetes algumas ele aparecia lá atrás, quase em último. E ele foi subindo, subindo, melhorando o seu comportamento lá dentro. E agora está em segundo lugar. E em primeiro lugar, temos aqui Felipe Prior, com 34,28% dos votos para ganhar o Big Brother. Se ele não sair hoje, ele é um forte candidato. Mas aquilo, galera, enquete geral é uma coisa. Você tem ideia da popularidade. Agora, no paredão, os números se misturam. Quem não gosta de fulano, beltrano ou quem gosta de ciclano, vota para aquele outro sair. A coisa complica o que está acontecendo nesse momento. E aí, o que vocês acharam, hein? Comenta dessa enquete geral e do paredão, que nesse momento temos empate técnico. Andy Prior e Manu Gavassi.